Música Calma meu, calma, eu só vou tomar banho rapidinho Até você tomar banho, até você lavar cabelo, se arrumar, não vou esperar É rápido, é rápido É rápido Meu, você ainda não tomou banho, Jéssica Gabriela, calma, 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 que eu falei, ó Banho tchepo, banho tchepo Nossa senhora, é rápido Tá, a gente vai passar isso no cabelo também Só um banho, só um banho Você vai querer lavar o cabelo Não, 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 o cabelo é outro esquema O lencinho é só que Tá, você vai passar o que, ó? Você vai passar o K Vai passar o K no cabelo Vou passar aqui, ó Cabelo, não preciso mais lavar, ó É o Batiste, filha O que que é isso? Tem shampoo seco, não preciso, ó Ainda, ó Toque de castanho O castanho é meu Só aqui, ó Só a raizão Ó Ó Ó E só com isso eu já lavo, você tá vendo? Ó Sente o odor Só com isso eu já lavo? Ó Tá limpo Só com isso eu já lavo, meu Não preciso ficar mais gastando água, não E shampoo e condicionador Tá, tá Então agora vamos Vai Ó que lindo, ó E sedoso Vamos, vou só botar minha roupa Me espera Vai, Jéssica Calma, tô terminando Não, essa mina não vai comigo Ela não sabe que eu vou aprontar com ela Saco Pronto, ó Pra você ver, ó Durando de pôr, ó Durando de pôr, ó Durando de pôr de sapato Ah, esse pezinho de princesa Falta só esse pé e pronto, ó Vou levar da hora, você acha que eu vou Eu vou com o meu vó Eu vou com o meu vó e você vai querer ir junto Tá Ô, vixi Cê não vai comigo Para Ah Ô, doente Falei que cê não vai Não, Gabriela Falei que cê não vai embora de ela Não, Gabriela Ah, minha roupa, mano Beijo de mim Vem aqui, ó Eu não acredito que cê fez isso na boa, Gabi Cabelo tava limpo Ai Nossa, pode me esperar lá em baixo Ah, que desnecessária Não mais Se eu não volto, a mãe não vai 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 Vai combinar Então vai esse decote Ha, 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 ha Filha da Minha, eu vou te matar Passa 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 Tên Passa 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 Tchau, tchau.